MÚSICA Seu artista, seu cantor Paulo Roberto apresenta pra você Paulo Roberto é show! É show! Boa tarde a você que tá sintonizado na TVC Canal 5, 47 anos com você No melhor programa do Ceará para o Brasil Que é o Ceará Brega Show Sempre trazendo grandes atrações Hoje o nosso programa está em perdido Você que está em casa, você vai curtir todo estilo Você vai ter um retrô assim maravilhoso Com o Fernando Mendes Você vai ter, você que nunca mais dançou um bolero Vai dançar um bolero em casa, ao vivo Daqui a pouco eu digo quem é o cantor, viu? Mas vamos dar início ao programa Pra mim eu agradeço em primeiro lugar A audiência do nosso programa Isso acontece quando nós chegamos em qualquer local E diz, Paulo Roberto, eu assisto o seu programa Eu agradeço de coração a você que está sintonizado em casa A você, aquele rapaz, pronto Aquele motorista de aplicativo Eu peguei um dia desse aplicativo E quando ele entrou no carro, o cara disse Não acredito Eu disse, o que foi, rapaz? É o Paulo Roberto do Ceará Brega Show Exatamente, sou eu mesmo É um prazer Ele tirou uma foto comigo Mandou que o pai dele não perde o programa Todo sábado a partir das 16h30 E a nossa reprise às 11h da noite É o nosso programa Ceará Brega Show Que está apenas começando E, é claro, eu trago sempre uma grande atração A grande atração de hoje aqui Nos acompanhando é Everaldo do sax Marilene Gonzaga Vem, Marilene Vem pra cá, Marilene Vamos nós, Marilene Vamos nós Desde o coração das estrelas Desde o bem pra vocês Alô, Lucia Alô, Flanilta Ariella Gabriela É, Geraldinho Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde eu vou A recordação vai estar pra sempre aonde eu vou Dança só o mar Lambarei ao luar Um amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, por Verão, não vai é verão Esquenta a tarde do Cearábrega Show Cearábrega Show pra você Foi bem, fechou A recordação vai estar com ele aonde eu vou A recordação vai estar com ele aonde eu vou Dança só o mar Lambarei ao luar Lambarei ao luar Um amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, por Eu A recordação vai estar com ele aonde eu vou Vai, Marilene Esse é o maestro, show Esse é o maestro, show E ele dança, velho Graças Aplausos, aplausos Obrigada, gente Boa tarde, Marilene Boa tarde, maestro Satisfação Bala, Roberto Boa tarde, show Receber vocês mais uma vez É show, viu É show, né Olha, a gente vem aqui e aparece assim Olha as festinhas aí também, viu Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Estamos aqui pra unirmos e crescermos mais ainda o nosso movimento Muito obrigado, maestro, pelo convite E quero também dar um beijo, gole no coração, sabe pra quem? O Paulinho Lá daquele mercantil lá Você tá lá ligadinho, Paulinho Tranquilo Alô, Paulinho E a galera Tem a Lucila, Clemilton, tamo lá Põe a TV lá bem Eu prestei atenção Vocês vieram combinar nas roupas É É Eu e a Vera do Saco É a Vera do Saco Esposo e esposo é assim Combinamos sempre Combinamos, né Daqui a pouco a gente conversa mais Obrigada, maestro Eu quero dar uma boa tarde aos meus convidados Boa tarde, doutor Sérgio Sobreira É um prazer receber novamente o grande amigo aqui no programa Boa tarde a você, meu amigo Paulo Roberto E aos milhares de telespectadores Que nós já podemos chamar Fãs de cadeira cativa De sofá cativo De rede cativa De celular cativo De computador cativo Por onde a gente anda se pergunta Rapaz, o Paulo Roberto Inovou O programa brega da TV brasileira Olha aí Trouxe que poucos têm oportunidade Você abre portas e janelas Amém Parabéns, anjos sem asas Paulo Roberto Muito obrigado, meu querido Logo mais a gente começa mais Boa tarde, olha Esse é um companheiro de muitos anos Já passou Passou aqui uma temporada com o Bregando por aí E hoje está conosco Depois eu falo Primeiro o Ricardo Ricardo Boa tarde, Ricardo Arruda Em primeiro lugar Eu quero agradecer Por seu intermédio Olha aqui A câmera aqui Estamos estreando hoje Esse nosso vinil Aqui com o nome Ceará Brega Show Com a TVC É apenas a estreia A câmera pode mostrar Ricardo Um prazer Vamos agradecer o Anderson O Anderson da Promídia Há mais de 15 anos Que ele faz toda a comunicação visual Quem faz o meu cenário a ele Quem fez a nossa manta do Ceará Brega Show Foi ele também E hoje ele fez aí Esse adesivo jateado aí Com o nome Ceará Brega Show TVC E Promídia Adesivos Pensou em adesivos Pensou em Promídia O homem velopa Ônibus Vã Faz o que você quiser E é uma honra Estar aqui novamente Um bom filho sempre retorna à velha casa Sempre retorna à velha casa Você me agradeceu Agora é hora de retribuir Muito obrigado por você ter ido lá no meu programa Na Barraca Beach Pride Em Programa Super Junto com o The Fever Vocês deram um show lá E depois rolou aquele peixinho Show de bola, hein? Muito bom Um abraço, Augusto Martinelli Obrigado aí Valeu, Augusto Martinelli E é isso aí Estamos aqui Costa Brasil O Rombo é o rei dos balões É o Clube B é com ele mesmo Ele se vira de todo jeito Foi cultura Costa Brasil está presente Boa tarde, Costa É isso aí De novo aqui no seu programa E é uma satisfação assim Estar com o público sempre presente Assistindo o seu programa Ceará Brega Show Aí arrebentando Também no interior, tá? Pessoal Lá do Itapajé Pousa Aero Tropical Um abraço aí pra vocês, tá bom? Todo mundo ligado aqui Sempre com a gente Passa lá Olha o meu amigo aí Doutor Didinho Boa tarde, doutor Didinho Boa tarde, Paulo Roberto Boa tarde Você que está ligadão Aí no Ceará Brega Show É grande alegria Estar aqui mais uma vez Como sempre Participar desse programa Que realmente Não é só o nome Que é Ceará Brega Show Ele verdadeiramente É um show Valeu, doutor Didinho Passa aqui pra Xuxinha Eu deixei Diz as primeiras damas Eu deixei por últimas damas Eu fiz ao contrário Mas porque ele é a estrela maior Do programa Ceará Brega Show Ela que vem Desde a época do Irapa Lima Não faz tanto tempo não Mas é um sucesso Xuxinha Seja bem-vindo mais uma vez Minha linda Vou tirar aqui o óculos Porque eu quero mostrar pra vocês Uma maquiadora escândalo Aqui na TVC Letícia Rodrigues Olha aí Menino A mulher capricha Olha o batom dark Que ela colocou hoje Legal Bom A mulher não existe não Olha gente É o seguinte Boa tarde Você de casa Obrigado pelo carinho Da audiência Ninguém nunca disse essa frase Obrigado pelo carinho Da audiência Mas é porque assim A audiência é grande Né 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 Aqui como eu falo A gente passeia Anda Vai Vai no supermercado Vai na feira e tal E todo mundo Ah estou te vendo O Paulo Roberto Sabendo Será Brega Show É culpa da Lúcia Mesquita Produtora executiva Do programa Que me convida Diretora Helena Vilar Paulo Roberto Muito obrigada E esses músicos maravilhosos Que eu já estou suadinha De tanto dançar E vai ficar mais suada ainda Ai Essa menina Marilene Canta muito Né Marilene Muito Não erra o nome da mulher Não Xuxinha Pelo amor de Deus Se atualiza a mulher Ó E aí Hoje eu estou Tá muito tempo assim É pra mim Hoje Oi Costa Brasil Tudo bom Prazer Doutor Dindim Gente Mas é muito tempo Pra mim Boa tarde Oi Quer saber Que hora eu posso Que hora eu posso Continuar Aí você que manda É o seguinte Amiga Eu vou mandar logo Meu beijo Pessoal do Facebook Me curte pra caramba Socorro Teixeira Lá no bairro Dom Lustosa Socorro Tá aí teu beijo Beijo pro meu dentista Doutor Maurício Duran Vou lhe trazer aqui Ainda Viu Aqui no juros Se Deus quiser Cleide Lima Lá no Jacarecão Olha Estou usando você Exibida Exibida Essa calça aqui É exibida Toda exibida É Toda exibida Valeu Paulo Roberto Você pode continuar Porque o programa é seu Tudo retrô Se você permitir A gente continua Sem problema Valeu Vocês não pode perder Paulo Roberto Tem reprise Nas sextas Às onze da noite Sabe Paulo Roberto É show Ninguém pode perder Não muda de canal De jeito nenhum Valeu Lúcia Mesquita Meus amigos Meus amigos Como acontece toda semana Eu faço aquele retrô Dos maiores cantores do Brasil Aqueles que já se foram Aqueles que estão vivos Ainda e hoje Eu tenho o prazer De apresentar Através do nosso querido parceiro DJ Daneri O retrô hoje Onde a música velha A música antiga Ela nunca fica velha Aliás A música antiga nunca fica velha Ela sempre está atualizada Todo mundo sempre está cantando Roda o VT dele Fernando Mendes Roda o VT Fernando Mendes É um cantor e compositor brasileiro Começou a se destacar Na década de 70 Com a música Cadeira de Rodas Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava No disco que vendeu Um mar de um milhão de cópias A canção foi rotineiramente Tocada nas rádios De todo o Brasil Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Fernando Mendes Nasceu na cidade mineira De Conselheiro Pena E desde a infância Demonstrava o anseio Pela carreira musical Aos 15 anos Ganhou o primeiro violão do pai Dois anos depois Formou junto de alguns amigos Um conjunto musical jovem Chamado Blue Boys Se apresentando em bailes E festas na cidade Com a ajuda de um amigo Se mudou para o Rio de Janeiro E conseguiu um emprego Como clone na Boate Plaza Onde se apresentava Interpretando canções De diversos artistas Nesta boate Fernando conheceu O chefe de promoção Da gravadora Copacabana Que lhe apresentou A Miguel Plopiche Integrante da banda De Fivres E na época Um divulgador Da gravadora Odeon De imediato O contratou Após um teste Fernando Mendes Começou a carreira profissional Junto com José Augusto Com quem compôs E gravou algumas canções Em agosto de 1972 Com a ajuda de Miguel Fernando fez um teste Na gravadora M.O.D.1 A canção A Desconhecida Composta em parceria Com Fernando Augusto Chegou às paradas De todo o país E 400 mil compactos E 60 mil discos Foram vendidos A canção teve 14 gravações Mas apenas a de Fernando E do Ed Carlos Foram tocadas Bastou essa música Para o cantor Ser conhecido Em todo o Brasil A música Recordações Também presente No primeiro disco Foi o segundo sucesso De sua carreira Recordações Fazem chorar Em 1974 Uma de suas músicas Chamada Meu Pequeno Amigo Foi censurada Pelo governo militar Da época Ela fazia referência Ao caso Carlinhos Sequestro de grande repercussão E não elucidado Até hoje Os shows vieram Em Avalanche Eram 10 A 15 cidades Por mês Fernando chegou Ao auge De sua carreira Em 1975 Quando seu terceiro LP Apresentou a faixa Cadeira de rodas Tendo alcançado A vendagem De mais de 250 mil LP Em poucos meses Rendendo-lhe Vários prêmios Inclusive O disco de ouro Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Ficava O ano de 1976 Também foi um ano excelente Na carreira do cantor Foram mais dois sucessos A menina na calçada E sorte tem quem acredita nela E foi tema da novela Duas Vidas Exibida pela Rede Globo Entre os prêmios que ganhou Está um disco de ouro E o prêmio Vila Lobos De disco mais vendido De 1978 Com a música Você não me ensinou a te esquecer E para 2007 O músico trouxe uma novidade Aos fãs de todo o Brasil Um DVD ao vivo Que contou com a participação De cantores consagrados pela MPB A volta de Fernando Mendes Ao cenário musical Se deu com a regravação De Você não me ensinou a te esquecer Por Caetano Veloso Para a trilha sonora do filme Lisbela e o Prisioneiro A regravação rendeu Uma redescoberta do compositor E cantor mineiro Que teve uma coletânea Lançada pela Som Livre A mesma música foi regravada Também por Bruna e Marrone Christian Ralf Entre outros Devido ao grande sucesso A canção romântica Recebeu o prêmio ABPD Associação Brasileira de Produtores de Discos E o prêmio Villa-Lobos Como o disco mais vendido A canção também foi indicada Ao Grammy Latino de 2004 Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Atualmente, Fernando Mendes Continua a carreira de cantor e compositor Se apresentando em diversos locais Em todo o Brasil E se foi pro alto mar Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Nossa homenagem A Fernando Mendes Vai, Gonzaga! Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Tua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu uma palavra Carinho seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tantas coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo entender Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Se apaixona Apenas começando O programa Ceará Brega Show A você meu amigo Fernando Mendes Breve do nosso programa Quando vem a Fortaleza Nunca teve amor Não sentiu calor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu Uma palavra Carinho seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tantas coisas que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Sem querer Depois de tudo que fiz Não consigo entender Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Bom demais A desconhecida Uma das músicas Tem várias músicas do Fernando Mendes Quem que não gosta Meus amigos Mas eu trago a nossa primeira Atração Ele É uruguaio Certo? E veio para o nosso programa Pra cantar Ele que é Considerado O rei do bolero Onde ele passa Ele vai deixando A marca dele No bolero Com vocês no nosso programa Meu amigo Ricardo Tá tudo bem aí Com vocês Miguel Angel No Ceará Brega Show Solta o som DJ Abra E aí E aí É E se eu não posso ver-te porque Deus me fez quer-te para fazer-me sofrer mais Sempre fui-se a razão de me existir, adorá-te para mim foi religião Em tus besos eu encontraba o calor que me brindabas, o amor e a pasão É a história de um amor como não há outro igual Que me fez compreender todo o bem, todo o mal Que me deu luz a minha vida apagando-la depois Ai que vida tan oscura, sem tu amor eu não vivirei Miguel Ronchão no Ceará, Brega Show Você que está em casa aproveita, vai dançar esse bolero gostoso É o Ceará, só o Ceará Brega Show vai dizer Afasta o sofá É a história de um amor como não há outro igual Que me fez compreender todo o bem, todo o mal Que me fez compreender todo o bem, todo o mal Que me deu luz a minha vida apagando-la depois Que me fez compreender todo o bem, todo o bem Ai que vida tan oscura, sem tu amor eu não viverei É a história de um amor História de amor Boa tarde, meu querido amigo Obrigado, tudo bem Satisfação em receber? Igualmente, muito obrigado Aqui nós temos uma enciclopédia musical Que se chama Dr. Sérgio Sobreira Dr. Sérgio Sobreira Olha, você tem um ritmo que empolga E levanta os casais ao bolero Bolero que começou em Cuba Depois teve uma influência espanhola Depois uma tradição mexicana se tornando mais lento O primeiro bolero que foi gravado Foi pro José Sanches Em 1885 Chamado Tristezas Que ainda hoje é cantado Quem dança bolero Deixa a tristeza do lado Reacende o coração E ouve a alma acima de tudo Miguel, há quanto tempo aqui no Brasil? Roberto, esse nome é um Google cerebral, viu? Isso é demais E meu filho, há quanto tempo você está aqui no Brasil? Há quanto tempo você está em Fortaleza? Fazendo... Conta um pouquinho do teu trabalho Bom, no Brasil já faz bastantes anos Você sempre trabalha o lado do bolero Outros estilos, como é? No seu show Bom, sim Eu trabalho sempre ao lado dos boleros Da rumba, do cha-cha-cha Ah Da salsa Sim Cosas que as pessoas gostam Também para... Para que elas possam dançar e desfrutar, né? Contato Para show Você que está em casa Você é empresário Quer contratar Olha, para aquelas noites Dançantes Nós temos um excelente cantor para você contratar Nosso amigo Miguel Ângel Conta-se, por favor Telefone DDD 85 88 46 33 76 9 88 46 33 76 É isso aí, meu querido Vamos cantar agora ao vivo, olha Vamos Você ouviu ele ali no CD Mas agora vai ser ao vivo com Everaldo e banda E meu amigo Gonzaga Você vai cantar essas duas músicas maravilhosas Ok, vamos nós Ok, vamos Ao vivo Miguel Ângel no Ceará Brega Show Tanto tempo Desfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto assim Que eu guardo teu sabor Pero tu llevas também Sabor a mim E se negaras No pretendo No pretendo ser tu dueño No sou nada Ya não tenho vanidade De mi vida De mi vida Doi lo bueno Soy tan pobre Que outra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil anos Muitas almas Muitas almas E se negaras Se negara E se negara No pretendo ser tu dueño Não sou nada, já não tenho vanidade De minha vida Com o bom Sou tão pobre que outra coisa posso dar Passarão mais de mil anos Muitos mais Eu não sei se tenho amor A eternidade Mas já tal como aqui Na boca levarás Sabor a mim Sabor a mim Mais um sucesso com ele Opa! Tem uma paradinha, porque era bom, foi até bom parar Que grande interpretação, parabéns Obrigado, muito obrigado Você é um maravilhoso cantor e eu gosto de ouvir Você tem assim Uma voz parecida, ô doutor Com o Sobreira O Luiz Miguel um pouco também, né? Ele é de Montevideo? De Montevideo Montevideo, Uruguay De La Plaza de la Independencia Montevideo hoje tem 1 milhão e 800 mil habitantes E acerca a la Bahia de la Montevideo Montevideo significa cicatriz de guerra Aqueles que venceram as batalhas Vamos cantar mais uma? Ei Paulo, deixa eu só fazer uma pergunta para o Google Cerebral Porque esse cara sabe tudo Quando foi o primeiro chifre da vida? Adão e Eva quando ele foi trocado pela cobra Essa foi boa Vamos nós Mas eu vou para o intervalo com ele Miguel Anja ao vivo com Everaldo Gonzaga Vai meu filho Vai lá Miguel Siempre que te pregunto Que quando, como e onde Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Até quando, até quando Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que mais tu queras Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tu, tu contestando Eu vou me intercone e volto Chá, chá Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Moris, Moris, Moris Compre os seus óculos de grau Nas Óticas, Moris E ganhe uma linda Bolsa de presente Cadê Cacá, 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 Cacá Tá na Moris, Moris, Moris Óticas, Moris Especialista em óculos de grau Moris, Moris, Moris Agora chegou a hora de falar de novidade Quer comprar e ganhar brinde Só mesmo com as Óticas, Moris É tradicional Comprou, ganhou E agora essa linda bolsa Que vai acompanhar você Em todos os momentos Comprando nas Óticas, Moris Sem sorteio Você leva essa linda bolsa de presente Óticas, Moris Tem tudo que tiver de melhor No Brasil e no mundo em ótica Você encontra nas Óticas, Moris Vai na Moris, coração! Arruma a mala aí Arruma a mala aí Alô, meu amigo Roberto Miller Você é em Recife Alô, Dagmar Um abraço especial de Paulo Roberto Lúcia Mesquita Helena Vilar Uma noite Sentou-se em minha mesa E entre tragos te dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como em sonho minha vida se apagou Desde então os rios do meu pranto Suportaram a fruta da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me invadem o coração Mas não pode eu ser que estás em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor que surge numa mesa Entre espumas Terá de terminar Bom demais Um abraço, meu amigo Roberto Miller Dagmar Olha, eu vou falar de um cantor Que já é sensação em São Paulo Ele também já abre os shows do Luiz Carlos do Raça Negra Ele é maravilhoso É esse que você está vendo Aí na tela Meu amigo Fabinho Paixão Sobe um pouquinho Olha aí É esse aí Olha como é Vai Dá vontade de dançar Fabinho Paixão A sensação É isso aí Fabinho Paixão Mas se eu falo em Fabinho Paixão Ele também está conosco no painel do brega Então Se tem painel do brega Roda o VT É do painel do brega Só mais anos Diretamente em São Paulo No painel do brega Cadê o VT No painel do brega? Você acabou com o seu marido Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No pão da esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Quem disse que eu não gosto de você? Quem disse que eu não amo mais você? A mulher da minha vida Pra que chorar? Pra que mentira? Quem disse que eu não amo mais você? Quem disse que eu não quero mais você? Você é a mulher da minha vida Pra que chorar? Pra que mentira? Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez A senha, Ari Rossi, o painel do brega Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez Ser bom é assim Mais uma vez eu fiquei na mão Fabinho, nossa paixão O rei do balanço romântico do Brasil O painel do brega Ilusão Ilusão Quanta ilusão Quanta ilusão Esperar por você Solidão Solidão Só solidão Pedindo te esquecer De muito tempo Eu vou estar te esperando De baixo daquela árvore Onde a gente se conheceu O painel do Iacá Mesmo que o tempo mude a gente A gente ainda vai se lembrar Do momento Em que tudo aconteceu Mas já passou Não sei por que eu fui gostar De um amor comprometido Daí, Ivan Gosta O amor comprometido Não sei por que eu fui amar Uma mulher que tem marido Ela olha pra mim Sorrindo e diz assim Que não me troca por ninguém Música Esse cara é pra você É no painel do brega Sucesso E depois do amor Você deita o seu peito E te dá carinho e calor Esse cara é pra você Painel maravilhoso E sempre trazendo mais cantores A Tânia Nossa divulgadora aqui também Em Fortaleza Vai trazendo mais dois cantores Para o painel Vem para o programa E ficam no painel Esse painel Que é um sucesso Em todo o Brasil Meus amigos Eu trago ele Faz parte do painel É um grande cantor Tem história No forró Aqui em Fortaleza E disse Paulo eu vou começar Tudo de novo Assim no sentido Ele não deu uma parada Porque cantou Ele não para Como ele sabe cantar Ele vai até o resto da vida Mas agora está na mídia novamente Com vocês no Será Abrega Show Chico Cassiano Vai garoto Música 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 Longe de você Música 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 Tudo bom Chico Boa tarde Chico Que satisfação Boa tarde meu amigo Paulo Roberto É um prazer Encoste o meu microfone por favor Chico Cassiano está de volta No Será Abrega Show Esse menino Esse menino Esse menino Paulo Roberto Que dá oportunidade Costei do menino Que dá oportunidade O artista cearense Tanto talento tem por aí escondido Então É só procurar no meu sangue Paulo Roberto Ceará Abrega Show Essa música que você vai cantar agora É de autoria de Chico Cassiano Inédita Mentira mentirosa Mentira mentirosa No Ceará Abrega Show Vai garoto Música 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 Quem disse que eu não gosto de você Quem disse que eu não amo mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que mentira Quem disse que eu não amo mais você Vai esquentar Quem disse que eu não quero mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que mentira Mentira mentirosa Mentirosa você é Destruir o nosso lar E agora quem é que vai me amar Mentira mentirosa Mentirosa você é Destruir o nosso lar E agora quem é que vai me amar Quem disse que eu não gosto de você Quem disse que eu não amo mais você Você é a mulher da minha vida É bom demais Pra que chorar Pra que mentira Quem disse que eu não amo mais você Ai Quem disse que eu não quero mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que mentira Volte meu amor Eu estou chorando Chorando por você Será que você vai entender Volte meu amor Eu estou chorando Chorando por você Será que você vai entender Chão 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 Quem disse que eu não gosto de você Quem disse que eu não quero mais você Você é a mulher da minha vida Pra que chorar Pra que Mentira, quem disse que eu não amo mais você? Quem disse que eu não quero mais você? Você é a mulher da minha vida, pra que chorar, pra que mentira? Mentira, mentirosa, mentirosa você é Destruiu o nosso lar, e agora quem é que vai me amar? Mentira, mentirosa, mentirosa você é Destruiu o nosso lar, e agora quem é que vai me amar? Quem disse que eu não amo mais você? Quem disse que eu não quero mais você? Você é a mulher da minha vida, pra que chorar, pra que mentira? Quem disse que eu não quero mais você? Você é a mulher da minha vida, pra que chorar, pra que mentira? Volte, meu amor, eu estou chorando, chorando por você Será que você vai entender? Volte, meu amor, eu estou chorando, chorando por você Será que você vai entender? O Chico tá buscando a quem, olha, passando por cima de tudo Valeu, meu irmão Valeu, Chico Obrigado Mas, Chico, deixei de falar uma coisa O que é bom de você, porque você tem um swing legal Obrigado É um grande cantor, afinado, né? Muito obrigado E sai logo destruindo tudo, é palco, é tudo Eu boto até pra cá Tô brincando Tô todo dia, aquele abraço, irmão Meu filho, telefone pra contato 987-43-8829 Chama Chico Cassiano, que vai fazer aquele pé de serra gostoso, viu? Pode ligar, Chico Cassiano, viu? Rede social Instagram, vamos lá Cassiano 4640 Valeu Muito obrigado Muito obrigado, digo eu Pela oportunidade que você nos dá Toda essa moçada aqui, viu? Obrigado Valeu Vamos em frente Vamos em frente Sou brega Eu sou brega Obrigado, Moema Pela oportunidade de você Nós estamos quase, quase dois anos aqui E dia a dia o Será Brega Show Crescendo E é claro Juntou com a TVC Canal 5 Meus amigos, vamos continuar Antes de continuar Eu queria falar, sabe o quê? Agora em janeiro Nós vamos começar o nosso Debrega Mais Vá se inscrevendo Tá aí o número do telefone do Odair Acosta Certo? Você vai se inscrevendo Se você tem algum cantor pra indicar Pode nos indicar também Mas vamos fazer um trabalho maravilhoso Hoje o Odair está viajando Está em Minas Gerais Mas deixou o nosso querido Wanderlán O taxista das estrelas na produção Fazendo um trabalho bem legal É Wanderlán, obrigado Meus amigos Ele é pernambucano Quando é pernambucano É claro que a gente diz Vem coisa boa Tem história na música Eu trago pela primeira vez No nosso programa Ele Nino Gama No Será Brega Show Vai garoto! Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Você me iludia mais e mais Não pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fingir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras Se eu quero que você seja feliz Procure outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Chega de tanta ingratidão Você só maltratou meu coração Você só maltratou meu coração Não quero mais saber de ti Você só maltratou meu coração Você me iludia mais e mais Não pense que eu vou voltar atrás Agora é tarde pra fingir Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras Eu quero que você seja feliz Eu quero que você seja feliz Procure outra pessoa que te entenda Mas desapareça da minha vida Só quero ficar longe de você Chega de tanto sofrer Não aguento mais suas mentiras Eu quero que você seja feliz Eu quero que você seja feliz Você é natural de... Limoeiro em Pernambuco Limoeiro Você pensa que só tem Limoeiro aqui no Ceará? Tem lá em Pernambuco também É, é a Gréste É, tio de Caruaru Quantos anos de profissão Quantos CDs gravados? Olha, de profissão Eu sou cincenso, né? Sou vim de circo Então... Ah, exatamente Eu li seu relírio Fui mágico, palhaço Domador de leões Em 87 gravei o primeiro CD Pela Chanteglé Em 88 gravei pela Copacabana Sim O disco vinil E em 90 gravei os primeiros CDs É o décimo segundo CD De Nino Gama São composições suas? Minhas e de outros compositores Deixa eu te fazer aqui uma pergunta Já que você foi de circo É mais fácil domar um leão Ou uma mulher furiosa? Leão O leão Eu tomava quatro leões Quatro leões Bacana Muito mais fácil Agora perguntar pra mim É mais fácil Fazer mágica Sim Tomar leão Ou ser palhaço O pior de tudo É fazer os outros sorrir Então palhaço É uma profissão Maravilhosa E quem tem o dom de ser palhaço Merece esse aplauso realmente Ricardo, tem uma boa pergunta Porque fazer sorrir é É espetacular O Ricardo quer lhe fazer uma pergunta Pois não, Ricardo Paulo, é porque ele falou em mágica Não sei o que E teve um tempo da infância do Sobreira Que ele também fazia mágica Ele engolia espada E escondia cobra Assim também Agora fui vizinho dele Ele foi meu professor A gente tem que aprender com quem entende É claro A resposta da puta Valeu Meu filho Os shows estão começando a surgir Estão começando Quando eu estava em Curitiba A semana retrasada Fiquei dois dias Fiz um show Lá numa grande churrascaria Que é conhecido Bar do Paraíba Eles colocaram o nome O popular É um nome Nordestino É, nordestino Foi excelente Ele tinha umas 600 pessoas Aí então Voltei para São Paulo Fiquei lá em São Paulo 14 dias Fizemos três shows Televisão Excelente O trabalho está indo bem E cheguei terça-feira aqui Terça-feira Em Fortaleza Pegava Ao lado do grande Cláudio Oliveira Pô, claro O Cláudio Oliveira É uma pessoa excelente Maravilhosa E está fazendo o nosso trabalho Eu não vi nenhum cantor Reclamar do Cláudio Não pode Ao contrário O Cláudio Além de ser um grande divulgador É amigo De todos os apresentadores Do Ceará Com certeza É, onde eles Fiquem a amizade Ô, Paulinho Oi Só para dizer Que ele tem uma voz Maravilhosa Presença de palco E a letra pega Vai ser sucesso Em todo o Brasil E o lado Para um produtor desse Não tem que segurar Muito obrigado Muito obrigado Telefone para contar 81 É Pernambuco Aí vem o 9 99489206 81 99489206 Vamos cantar mais um? Vamos lá Mais um sucesso De Nino Gama Aqui, é claro No Ceará Prega Show É o Cachaceiro Direto para a Receiva A luta da cachaça Vendi-me o violão A cama e o fogão Pra não lembrar você De tanto sofrimento Mudei de apartamento Pra não lembrar você E aquele seu vestido Que eu encontrei perdido Debaixo do meu paletão Pra não guardar lembrança Me mandei com as crianças Pra casa da avó Pior é que eu não sei Ainda viver sem você E o tudo eu já fiz Mas não consegui É duro te esquecer Cachaceiro Que é isso, rapaz? Cachaceiro Aqui não tem não Aqui não tem não Deu meu coração Mas que decepção Quando ela se falou Todo mundo Cachaceiro Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grão de amor Vendi meu grão de amor A cama e o fogão Pra não lembrar você De tanto sofrimento Mudei de apartamento Pra não lembrar você Que é isso, que é isso E aquele seu vestido Que eu encontrei perdido Debaixo do meu paletão Pra não guardar lembrança Me mandei com as crianças Foi ela Foi ela que ia derrubar É a cachaça Pior é que eu não sei Ainda viver sem você E o tudo eu já fiz Mas não consegui É duro te esquecer É a cachaça Cachaceiro Cachaceiro Doeu meu coração Mas que decepção Quando ela se falou Cachaceiro Cachaceiro Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grande amor Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grande amor Perdi minha querida Perdi minha querida Perdi meu grande amor Valeu, meu filho. Muito obrigado. Vá com Deus. Tchau, tchau. Viu aí? Bom demais. Mas eu quero ir para o intervalo mais quente ainda. Porque depois de uma lapada dessa, tem que ter o Everaldo no sax. Com vocês, o intervalo, eu volto já já. Everaldo no sax. A rocha! Moendo café! 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 Arriba! Todo por um do pão mais! Eu volto já já! Eu volto já já! Moendo café! Moendo café! Prega show! E ganhe uma linda bolsa de presente Cadê cacá, cacá, cacá Tá na Boris, Boris, Boris Óticas Boris, especialista em óculos de grau Boris, Boris, Boris Agora chegou a hora de falar de novidade Quer comprar e ganhar brinde? Só mesmo com as Óticas Boris, é tradicional Comprou, ganhou E agora essa linda bolsa que vai acompanhar você em todos os momentos Comprando nas Óticas Boris, sem sorteio E você leva essa linda bolsa de presente Óticas Boris, tem tudo que tiver de melhor no Brasil e no mundo em ótica Você encontra nas Óticas Boris Vai na Boris, coração! Minha noite no meu quarto Ele vai subir Ouço os passos na escada Vejo a porta abrir Uma bazuca de carne Um lençol azul Costina de seda O teu corpo lua Vamos cantar Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me atopecer Me atopecer Me atopecer Ei, 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 ei Seus olhos verdes no espelho Brilham para Doutor Didi Seu corpo inteiro é um prazer No princípio assim Você não sei de onde Eu sei bem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso de amar Vamos cantar Vamos cantar Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me atopecer Me atopecer Me atopecer Menina, veneno Cristina Rocha Menino veneno, o mundo é pequeno demais pra nós E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me enlouquecer, me enlouquecer Menino veneno, menina veneno Menino veneno, menina veneno Menino veneno, menino veneno Menino veneno, menina veneno Alô, Breno! Menino veneno, menino veneno Valera! Valera! Ah, o empala aqui é bom demais Aqui é o Ceará Brega Show com todos os estilos presentes no nosso programa Meu amigo Costa Brasil Estamos já no Bloco 3 Eu queria mais uma vez agradecer sua presença E divulgue a vontade Quais são os projetos do Clube Bia Enfim, dá uma divulgada Boa tarde Boa tarde mais uma vez, né? Pela segunda vez Beleza, beleza Bom, nós estaremos agora no dia 11 de dezembro Do Festival Viva a La Carne Que acontece lá no Yacht Plaza, tá? O Clube Bia está fazendo assim uma ação Onde nós estamos assim revitalizando, né? Depois desse período aí de pandemia Que está dando uma trégua E que agora a gente começa a ter as nossas ações aí Ocorrendo novamente, tá bom? E eu quero mandar um alô aí pra Solange Oliveira Que vai estar fazendo um grande Réveillon Lá em Beberibe Na Praia de Beberibe, tá? Solange, um beijão Você de Maracanã U Valeu! Valeu, meu querido Olha, quer contratar o Paulo Roberto A banda Matéria Prima? É Ou quer levar a nossa equipe pra sua cidade É apenas contactar 987-585-5860 Fala com a nossa produtora Lúcia Mesquita E você leva todo o nosso time Até os jurados vão Porque se você disser assim Eu quero fazer um show de calor na cidade Nós temos um jurado pra chegar lá e julgar vocês Julgar os caloros que vocês vão inscrever Tá bom? Então, não deixa 987-585-5860 Mas agora eu vou passar um videoclipe De um grande amigo meu Ele que é natural Da cidade do Ipú O Ipú, agora parabéns ao nosso governador Que fez um trabalho Agora vai fazer um trabalho sensacional na bica do Ipú Ali é um ponto turístico maravilhoso E ele, por coincidência Fez um vídeo Na cidade do Ipú Com essa música maravilhosa Roda o VT dele Tiazis Martins Eu quero que você seja feliz A Bica Iracema Muitas vezes se banhou Minha cidade é recanto da cultura É a arte, é a pintura Que a natureza pintou Tenho saudade Eu estando lá O meu Ipú é tão lindo Pra mim não tem outro igual Eu estando lá Eu estando lá Nunca vou lembrar de toque De Paris e Nova Iorque Meu Ipú é surreal O meu Ipú é tão lindo Pra mim não tem outro igual Eu estando lá Eu estando lá Eu estando lá Terra do Ipú Terra do grande craque do Fortaleza Clodoaldo Clodoaldo Baixinho E do grande radialista Gomes Farias Gomes Farias Legal demais Eu queria agradecer o Ricardo Mais uma vez Pela presença do Ricardo Muito obrigado Pelo apoio que você nos deu Juntamente com o Anderson Você sabe que a gente está junto Paulo Roberto Nós somos dois apresentadores Que apresentamos shows Lives, televisão E se todo mundo se unisse Que nem a gente O sistema de televisão Era totalmente diferente Porque a gente se ajuda Juntos somos mais fortes O sol nasceu pra todos E eu quero convidar todo mundo A assistir meu programa Super E Que tem coisas maravilhosas Anônimos, experientes Hashtag celularizando Momentoria E o Super E Que são histórias de superação Que é gravado Toda segunda-feira Lá na barraca Beat Prime Na Praia do Futuro A partir de meu dia E aberta ao público E vai ao ar Todos os domingos E também quero dizer Que dia 3 agora Eu vou apresentar o show Do segundo ano De aniversário Do grupo Resenha Com Janaína Alves Ex-forró Real E Abraão Miranda E também vou estar Na Mansão Martinelli É uma mansão Que vai estar dando 10 mil reais Para a pessoa Que ganhar a competição Entra lá Mansão Martinelli E fique sabendo de tudo E é um prazer Estar aqui com você E fiquei muito feliz De você ter participado Do meu programa Um grande De Feveres Um abraço Meu amigo Augusto Meu amigo Leozinho Valeu Obrigado Doutor Mais uma vez A sua palestra Agradecer a você Paulinho A todos aqui Enfim A sua produção A direção A direção A direção Dessa casa Maravilhosa Janeiro Está chegando Palestra Em semanas Pedagógicas Escolas Colégios E faculdades Palestra está pronta Novos rumos Nova educação Novos tempos Para os seus professores Eu quero ir na sua cidade Eu quero ir na sua escola E no seu colégio Me liga 0 operadora 85991051234 Difícil, né? Muito difícil Facílimo, né? Facílimo Xuxinha Só agradecendo A você de casa Por nos amar tanto Nos considerar Quem é que não te ama? Seja sal da terra Seja amor Faça o bem Se eu olhar aqui Seja sal Deus é fiel Valeu, Paulo Valeu, equipe Valeu, equipe técnica Valeu, Lúcia Mesquita Eu te amo Mas eu Tá bem Mas eu trago Mais uma granditação Esse rapaz Quando vem aqui Esse cantor Ele é cantor Compositor Ele realiza festas também Ele vai contar Aqui um pouquinho Mas primeiro você Vai curtir Um dos melhores Compositores e cantores Aqui do Ceará Agora para todo o Brasil Pelo Ceará Brega Show Com vocês Ribeiro Santos No Ceará Brega Show Vai, garoto! Vai, garoto! E esse mesmo Gato Sobe o som de Oito, ciriquidinha e gente Ribeiro Santos O amante do forró O nega A coxa que ela gosta Meu filho Vem! Escute essa letra Escute essa letra Que eu vou cantar Escute essa letra Que eu vou cantar Pra você fazer o que eu vou cantar Pra você fazer o que eu vou cantar Ha, 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 ha Zig, 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 zigiridim Meta não adianta, o povo gosta é assim Zig, 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 zigiridim Zigu, zig, zig, zigiridim Meta não adianta, o povo gosta é assim Eita papai Shortezinho arrecado Ey baru x santos O amante do bar, a dança do Ziriquitim, 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 Brasil Vem, 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 olha o swing Escute essa letra que eu vou cantar Escute essa letra que eu vou cantar Pra você, porrozeiro, que eu vou cantar Pra você, porrozeiro, que eu vou cantar Ziriqui, ziriquitim, Ziriquitim Letra não é tanto, o povo gosta é assim Ziriqui, ziriquitim, Ziriquitim Ziriqui, ziriqui, ziriquitim Letra não é tanto, o povo gosta é assim Irru! Vai! Ribeiro Santos, na dança do Ziriquitim Uh, diga! Vem, 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 vem Arrosca, ela gosta Ziriqui, ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Letra não é tanto, o povo gosta é assim Ziriqui, ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Letra não é tanto, o povo gosta é assim Olha o machigado Vai, papai Vai, vai, vai Olha o suíço Uh, diga! Vem, vem, vem Vem, vem Primeiro Santos, o amante do forró Ziriqui, ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriquitim Ziriqui, ziriqui, ziriquitim Letra não é tanto, o povo gosta é assim Lá, bom demais, Ribeiro Satisfação em ter você mais uma vez no programa, rapaz Paulo, a satisfação é minha Queria agradecer a você Como as pessoas sempre falam Gostaríamos de ter muitos, muitos Paulos Robertos O meu amigo, que esqueci o nome do meu amigo lá Ricardo Arruda Ricardo Arruda Em relação ao espaço que as pessoas, às vezes Não dá ao artista, eu não sei por qual motivo Mas vocês são abençoados E quem vem aqui, com certeza Jesus assina, hein É sucesso É sucesso Esse é sucesso novo, né Vamos, sucesso novo Sucesso novo Ribeiro Santos Lançamento Lançamento no Ceará Prega Show, vai garoto Ribeiro Santos, o amante do forró O seu amor pra sempre ficou em mim Não sei e não entendo porque acabou Só sei que não te esqueço Um momento Um momento Nem um segundo Você será pra sempre o meu mundo Não vou Não vou Tão facilmente Desistir assim De você Não vou Te amo Ainda te quero Meu amor Por favor Dá uma chance outra vez Pro nosso amor Por favor Dá uma chance outra vez Pro nosso amor Por favor Me deixe te amar de novo Meu amor Por favor Me deixe te amar de novo Meu amor Ribeiro Santos O amante do forró Vai, 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 vai Ribeiro Santos Do Ceará Prega Show O nega Coxa que ela gosta Essa versão maravilhosa Parabéns Show O seu amor Pra sempre Ficou em mim Não sei e não entendo O que acabou Só sei que não te esqueço Um momento Nem um segundo Você será pra sempre O meu mundo Não vou Tão facilmente Desistir assim De você Não vou Te amo Ainda te quero Meu amor Por favor Dá uma chance outra vez O nosso amor Por favor Dá uma chance outra vez O nosso amor Por favor Me deixe eu te amar de novo Meu amor Por favor Por favor Por favor Me deixe eu te amar de novo Meu amor É Ribeiro Santos O amante do forró A rocha que ela gosta Vai, 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 vai O nega Segura a pegada que é boa Vai, 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 vai Vai, vai Show Valeu Parabéns, Ribeiro Parabéns pela versão Viu? Versão London, London, né? London, London Caetano Veloso É Caetano Veloso Então A gente sempre Tenta escrever Letras Apaixonadas E também As minhas composições Como eu tenho aquela Que é muito Minha de Paulinho Macedo Que é aquela Não sei porque Você me disse Adeus Lembra Sucesso total Se fui eu Então me diga Onde que eu errei Legal Então tem outras coisas Que a gente gravei Com Mastruz Com Gatinha Maiosa Calcinha Preta Libras Tropical e companhia Meu lindo Muito obrigado Eu que agradeço Pela presença Dei um abraço A todos lá de redenção Breve estaremos Na sua cidade Para fazermos Quem sabe Até levando Toda a nossa equipe Com cantores Para fazermos Um grande show lá É um sonho meu Eu queria que todo mundo Aqui já Já que nós estamos aqui Vamos entrar agora Já no mês natalino Quando eu disser Um, dois, três Nós vamos dizer Feliz Natal E próximo ano novo A todo mundo Pode ser Pode ser Então vamos contar Vamos contar Um, dois, três Feliz Natal E próximo ano novo Fazer Paulinho Eu quero falar uma coisa Paulinho Eu quero falar uma coisa Você falou nesse instante Cantando uma música Desse jeito Eu sou brega Mas quem não é Isso Eu vendo vocês dois Aí nesse palco Vocês são brega do futuro Porque as estilistas De vocês Só sei quem é Dona Lúcia Mesquita Deixou você do jeito Agora o rapaz ali também A estilista Tá de parabéns São brega do futuro Ou não são gente Vai lá Mas quem não é Valeu Valeu Ribeiro Valeu gente Valeu Muito obrigado Meus amigos Doutor Dindim Passa pro Doutor Dindim Como é que tá a beira mar Muito Dindim? Muito Dindim Paulo Roberto Beira mar cada dia Que passa melhor Porque afinal de contas Onde a gente passa Tem sempre a galera Falando Eu te vi na TV Eu te vi na TV Eu te vi na TV As pessoas passam a comprar Só porque tem um carisma Pelo nosso trabalho Nessa forma de trabalhar Por perceber Assistir a gente aqui Na TV Ceará E claro né Paulo Roberto Aproveitar aqui Mandar o meu grande abraço O meu carinho aí Pelos colegas Feirantes Ambulantes Que estão ali na beira mar Sempre assistindo a gente Os colegas Que trabalham na beira mar Estão sempre ligadão Aí no Ceará Brega Show Valeu meu amigo Muito obrigado Abraço especial Meu querido produtor O Daí Acosta Que está lá Em Minas Gerais Juntamente com o Sam Com o Sol Lezan Meu amigo Tiago Ferraz Grande cantor Vem aqui Mais uma vez No nosso programa Com certeza Obrigado Ao meu querido Vanderlan Que hoje está na produção A Lúcia Mesquita Helena Vilar Aos câmeras Que fizeram parte Também mais um De uma tarde e noite Com a gente Essa banda maravilhosa Everaldo Contato para show 859-8888-8830 Bem facinho Mas repeca 859-8888-8830 Hoje é dia 4 Tem algum show para divulgar? No próximo dia 11 Agora estaremos na confraternização da ABB A ABB Grande ABB Mande um abraço Para o Vanderlei lá Valeu meus amigos Muito obrigado Eu queria convidar Vamos subir aqui Vamos encerrar Todo mundo aqui no palco Vamos lá Vamos lá Cantando assim Eu agradeço Eu agradeço pela atenção Ceará Ceará Brega Show Na TVC Canal 5 Canal 5 Ceará Brega Show A CIDADE NO BRASIL